Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que os senhores estiverem vendo esse vídeo. Meu nome é Adrian, eu sou de San João da Boa Vista, São Paulo, uma cidade interior de São Paulo, aí próxima a Campinas. Bom, tô fazendo esse vídeo aqui pra eu falar a minha experiência sobre o curso Supervisor Operacional Administrativo, correto? Vou tentar ser bem breve aqui, tô fazendo de uma forma bem... aqui bem improvisada, aqui é o quarto, aqui é a sala, de uma forma bem improvisada, vou tentar ser rápido. Bom, eu comecei a fazer esse curso entre o começo de abril ali, o finzinho de março, começo de abril, né? Foi o momento que eu saí de uma empresa, dia 4 de abril foi meu último dia lá, correto? Dia aviso prévio. E queria me especializar no mercado de trabalho, só que eu queria só me especializar, eu não queria trabalhar durante uns dois meses só me especializando, correto? E eu faço gestão de RH, né? Tô fazendo uma faculdade aí chamada Gestão de RH, que é Recursos Humanos, né? Como liderar pessoas. Mas por que eu tô falando isso, galera? Porque esse curso do Edilson Soares, Supervisor Operacional Administrativo, me ensinou que não tem nem na faculdade, nem nesse curso de gestão. Esse curso de Supervisor Operacional Administrativo, ele é tão completo, que como eu falei pros senhores, eu queria ficar um ou dois meses parado aí, né? Mas não foi o que aconteceu. Por causa desse curso, eu vou contar pra vocês, bem rápido. Fui fazer uma festa pra maior empresa de São João da Boa Vista, de segurança privada, correto? E fiz a festa, eles gostaram da minha postura, o supervisor, né? O ex-supervisor, que agora é coordenador, me chamou pra uma entrevista, falei pra ele, ó, meu cabelo tá grande e tal. O Edilson sabe, viu minha foto aí no WhatsApp, minha barba é grande, né? Eu tive que até fazer pra ter essa conversa com ele. Depois da festa, eu tive uma conversa informal com ele, né? Falei pra ele, ó, eu tô querendo fazer aí uns cursos na área, inclusive eu já fiz, né, o curso Supervisor Operacional Administrativo do Erjelã Soares, né? Quero fazer agora Segurança Bancária, quero fazer algumas extensões também na área, Segurança Privada, correto? Eu não tô aberto pro mercado de trabalho agora e tal. Aí ele falou, o quê? Você fez o curso Supervisor Operacional Administrativo do Erjelã, né? Daquele caraquinho, o Chatuba? Falei, sim, fiz. Não adianta, eu vou ter que te amar, vou ter que te contratar. Ele falou desse jeito pra mim, inclusive tem umas conversas aí pro WhatsApp, porque esse curso é muito bom, né? Tem um cara aqui que fez, né, trabalha nessa empresa, não sei se eu posso falar o nome, enfim. A maior empresa de segurança de São João da Bavisa da minha cidade. O cara fez esse curso e tá aqui com a gente, tá dando resultado. Ó, eu acabei de ser promovido, né, de Supervisor pro Coordenador, né? E falou pro Supervisor ainda, pegue esse moleque, que esse moleque tem futuro. Então, tipo, fazer a barba, agora eu vou ter que cortar o cabelo estilo militar, né? Que essa empresa é muito exigente. Por causa do conhecimento dele do curso Supervisor Operacional Administrativo. E dentro da nossa conversa, né, informal que eu tive com ele, fui lá de boa, né, na empresa mesmo, né? Ainda conversou lá fora e falei minhas experiências, falei sobre o curso, que eu aprendi no curso, né? Algumas coisas como reduzir o custo, né? Baixar o custo, porque as empresas hoje elas ganham no que elas economizam, correto? Eu não vou falar aqui, senão dá um spoiler aí do curso. Enfim, expliquei algumas coisas pra ele, como gerenciar crise, né? Como fazer com que o vigilante se sinta bem? E eu fiz uma pergunta pra ele, qual que é mais importante, o vigilante, a empresa ou o cliente? E aí eu respondi, né, essa pergunta pra ele. Falei quem é o mais importante, ele ficou impressionadíssimo, assim, com a minha desenvoltura através desse curso. Então, senhores, façam esse curso, que esse curso abriu portas pra mim. Eu não querendo trabalhar, né, querendo só me especializar e ver essa oportunidade pra mim através do curso. Tô até com o uniforme aqui da empresa, não sei se dá pros senhores verem, ó. Peguei o uniforme lá e vou trabalhar através do curso Supervisor Operacional Administrativo. É um excelente curso, melhor curso em liderança que eu já vi e abre portas. Falou? Abraço! Tchau, tchau!